Pirenza, R$ 299,99. Guarda-roupas, Perona, Fargo Portas... Já tá gravando já, Jerezão. É isso aí, galerinha. Estamos saindo agora do Colô Bandir. Vamos lá pra Maricar, galerinha. Vamos gravar pra vocês aqui a Maricar. Então só vem que é tudo nosso. Hoje o piloto aqui é o nosso parceiro Jeremias. Vira aqui pra dar uma mostrada pra galera. Nós aqui, galera, pra escutar. Mas eu mostro nós aqui no outro ângulo. A gente tá aí, bora pegar o trânsito até lá, hein. Acho que é assim que tá maneiro, ó. Vem a cara com esse negócio aqui. Que segurança? É ou não é, galera. O ciclo de segurança tem que usar, é pra ser usado. Isso aqui não é enfeite. O cara não gosta de usar o ciclo. Isso pode salvar sua vida. A gente pode matar, eles já mataram muito também. Pra ganhar dois pontos, mata mesmo. Tá ligando aqui, ó. A polícia passada tá pesadona. A polícia passada tá pesada, tá ligando aqui. Digo lá. Não sabe. Ou, ó. Tá bom, né. Tá boando, hein. . . . . . . . . Tá aqui o meu engenheiro O cara tá ali, se botar a mão de frente, eu tô tomado Vê se ela derrata, tá ali Vá, cuidado, cuidado Tá aqui, tá chupindo, vai chupindo Porra, o telão daquele é meu sonho Ganharia muito dinheiro com o telão daquele Ali é o telão desse tamanho mesmo Nem esse é maior não Bota aqui, moleque, calma, de frente Vê aquele saída, essa porrada aqui Vamos ver se ela tá aí, vou botar aqui Ah, entendi Au, etanol, como é que eu te falo? Ali Porra, mas o caminhão tá na frente ali Porra, aqui tem etanol Aqui tem etanol ali Tem etanol aqui, chefe? Etanol tem essa bola aqui não? Tem etanol Tem etanol, tem etanol Tem etanol Caramba ali Vi a mulher aí Não tava lá frente não, hein? Nossa, né? Na gás Não tinha de vir agora Pode ir, meu amor Ai, caraca, a gente tá doido, mano Põe, não dá espaço de caralho lá, mas A gente vai jogar pra cá, mano Não deixa a minha fome, deixa a minha fome pra cá pra fora, meu irmão Ablaço Deixa a galera Pode falar Nenhuma semana pro Carnaval vai parar pra cá Vamos lá. 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 Vamos lá atrás. Vamos lá atrás. Vamos lá atrás. Vamos lá. 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 CoB enquido né. Vem lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aí eu não tô fazendo, desse jeito eu não tô fazendo não Agora eu peguei essa manha aqui Aqui, olha pra mim, não dá pra me olhar, esse é Não dá pra me olhar lá na frente, olha pro limite do cara aqui, olha Do jeito que eu tô vendo o cara dá pra ver, né? Aí olha pro limite do cara aqui, aí O cara acendeu lá, já tem que recuperar aqui Isso é bom, cara Isso é reação e reação, né? Calma A gente vai passar por aqui também Agora a gente vai botar por ali Vou botar um pouco, vai passar de volta a garrafamento Prova, olha, eu tenho garrafamento mesmo Aí? Eu não vou botar esse garrafamento aqui, pô Enquanto eu vou botar um pouco do BR que eu levei pra lá Se eu pegar a garrafa, tá bem na frente, tá bem na frente, tá bom Carretão do bicho, como que vai? Tá bem Cuidado essa generating a garrafa de repente Pô, isso aí é a fábrica de remédio, né? Isso aí, né? É, isso aí não é bolcha, não é bolcha lá? Não é bolcha ou é dente de rocha? Não, é remédio, é remédio. Não é mais sempre pra caralho, não? Não é bom, é de rocha. Não é bom, não é de rocha. Não é bom, não é de rocha. A estrada que tá bem na leite em cima. Não. A estrada que tá bem na leite em cima. A gente vai atirar em pressa, não é? Não. Tem que voltar? Não, não é. Tem que ter uma pressa agora. Tracada. A gente vai atirar pra você que tá tão frio assim. A gente vai atirar pra ele, a gente vai atirar pra ele. Não. Pô, dá um dedo rasgando a spike aqui. Dá um dedo, tá com a pesquisa dentro? Não, nada. Não, nada. Não, nada. Quê é onde quer ter piscicleto? Ode. пой de corrida, eu vou andar em buraco. Morte ao pai. Morte ao pai. Tá ficando ligado ali na baixa. Fazer trilha. É de fazer trilha E teve a vez que eu quero fazer uma trilha, eu não sei onde é em Maricau Eu tive que cair no precipício Gerogia, depois de fazer nada, eles só caíram no buraco Acabou a tomada Olha lá embaixo, Rodrigo, é pesadão Eu vou lá embaixo no buraco, que caraca, Luiz A nação me esqueta tudo aqui Acerta uma ligada, João Os caras do ônibus nem querem saber Eles dão certo e vem Não, não, não é espita não A espita é a caminhão A caminhão ali é a espita Agora o leite, né? Tá Outro E aí, meu irmão E aí, vai me perto E aí, vai me perto Tô largado, ó Eita A caminhão chega e levanta Não, entrou entrando, assim Entra entrando, ele tava tentando Entra entrando Aqui vem a direita O outro, vai lá? Vai estar atentando, vai em cima De volta, o отправão em cima Ele vai denher a 7 ele ligou Ele tem que ir com o barulho A bomba nem tem quem ir dentro Agora ponto Ele também vem levantando Então, pô Vamos lá na frente aí, vem o veillador, com a diferença, tá certo? Entrando de qualquer maneira, não dá com essa pressa aqui Aqui vai entrar, mas não tem que ser um prioridade do outro que passar É, ok Agora, aqui tem o acesso Do jeito, do jeito Do jeito, do jeito Marcos de louro, mas já tem que entrar. e aí e aí e se poder reto ficar né oi 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 Lá no... Também tem uma prática, né? Agora... O chão ficou bem, olha. Olha que hora que eu vou colocar aqui a casa, né? Prática. 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 Hoje em dia os caras do Ardópol já veio com ela, né? Ela conseguiu que ela estava mesmo. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela conseguiu. É bem foda. É você... ...pecar... ...bialágua. Bialágua, né? Vai lá é um tapetinho, já. Vai lá, pô. É você pegar a bialágua assim ali e... ...e... ...fui. Quando eu fui no... ...fui no carro desse aí da minha irmã. Veja. É. Eu fui pro primo da minha irmã. Vamos lá lá. É Cristo? É Cristo? É Cristo? É Cristo. É o carro da minha irmã. Porra. É uma neblina, meu amigo. Ah, é? É. Tá certo. É que é certo que eu subo aí. O carro vai ser o que for. O bicho é ruim, hein? Viu? 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 Não, eu tinha que chegar direito, Bruno. Ele não quer ficar de fora. Você é da hora do caminhão, você tem um caminhão. À noite. A hora da minha irmã tá chegando. Qual do... Qual a referência é só a... ...a luz do caminhão. Está lá no caminhão. Não tem nada né? Você tem que vir no caminhão devagarzinho. Dá uma distância do caminhão. Viu. Devagarzinho que a bota tava rasgando. Dá muito tempo. Não, tá falando devagarzinho. Mas você dá uma distância do caminhão, Va. Não sei se tá ligado. Vamos perder dele Aqui é bom pra descer Aquela descida lá do que vai passar aqui Ah, deve ser novo, né? Desenvolvou Pode? Você pode ver com o chico, né? É, pode ver com o chico Vamos ver com o chico Aqui, ó Aqui, ó Aquele descidão legal que você tá falando Se der alguma coisa pode ficar uma quarta e uma final Tem que ficar uma segunda Ah, entendi Eu nunca tinha dirigido aqui pra lá na mesa Descima, desce em quarta de boa Deixa a carro descer, vai em quarta, a gente não pega Tinha 40 por hora, em quarta, tá bom? Que força não, né? A tua atividade está Tem 40 por hora Deixa a carro descer, tá? Volem pra dar mio... Pode ver se aperta pra lá naSie Aqui, ó Desce aqui ó E esse é ponto bom De boa 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 Tem buracada, mamãe Tem que ir pra um dia, né? Tem que ir pra ir pra... Como é que é o nome disso aí? Tem a coisa apertadinha pra gente ficar... Curma, era só dar uma apertadinha Era só apertar a parada, gente Era só apertadinha Vambora Tem que pegar o resultado pra trás de lá É um negócio com a agulha azul, pra gente ver. É um prédio que tá assustado, cara. É um prédio que tá assustado, cara. Aí no âmbito, ó. De novo de novo. É, lá vai ter um posto bem. É, lá vai ter um posto bem lá, ó. A placa dele lá, lá na frente. Vai ter um neck dome, né? A gente doventou. Ó, o TR aqui. Eu não vi o... Vai, eu não vi o negócio aqui do back 12, cara. Vai ter um back 12, que eu tô vendo. É esse aqui ou não? Não, vai embora. Tem um back 12 ainda. Vai ter um posto. Tem um posto. Tem um posto bem lá. Vai ter um posto bem lá, ó. Tem um posto bem lá. Tem um posto bem lá... Passa da entrada da casa do cartão Da entrada da casa do cartão que não sentia Ataque Ataque A gente estáница predatoria primeiramente Buscando um csn Que recete hold A efe mas Visti O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Caramba, caramba 5 dias, 5 dias, 5 dias Aqui balança pra caramba E aí vai ali até no cabecinho, tem óbitos Isso não é dentro do Vivali, está em porto, não? Será que é o contrato? . . . . . . . Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Manoel Quintanilha, rua. Manoel Quintanilha, rua. Manoel Quintanilha. Manoel Quintanilha. Manoel Quintanilha. E aí 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 Oi? Tô Pô, nós estamos perdidos, estamos procurando a porta, o gado não está achando Nem o GPS está mandando a gente certo Segundo Segundo Mas nós estamos quase chegando já para voltar Olha, vira esquerda Vai vir, entendeu? Esquerda, isso aqui é esquerda, pô Aqui, é nessa cozinha aqui Para aqui, então Não pode, não precisa parar ali Está dizendo que é aqui Vai parar aqui, que eu não vou ter que eu venho no ar Vai, mano, eu não vou ter que eu venho no ar Eu volto e chego até aqui, qualquer coisa Porra, eu não chato na cara Vai, mano, eu não vou ter que eu venho no ar O cara falou que eu vou pra Rodrigo, o Rodrigo me atendeu, que ele deixou mensagem, pediu pra vir buscar depois de 2 horas. Aí o Westbrook vai te pegar amanhã. Vambora, chegando na hora desse caminho, que você vai pegar pra amanhã. Não pode chegar pra nascer não, tá? Que aí no fim, vai. Não vou ficar na briga, né? 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 Que aí ele vai rapidinho. Vira assim, vai poder tirar um pouco, cara. Muito discutente, mano. Confiança no carro. É a frede de óculos mesmo? Não é o frede assuntado, não é o frede do fio. Não pega as ruas ali, eu não quero ir pra cá. Não vou ficar na briga ali. Não vou fazer um passeio, não. Não vou ficar na briga. Vai sair, vamos rodar aqui. Ele já tem um recurso. O Fico não tá dando um recurso não. Não tem um recurso de correndo, de operação, né? Não tem um recurso, cara. Não tem um recurso. Não tem um recurso. Esse foi bom. o que eu já estou dando uma briga ali? O que eu já estou dando uma briga ali? Na briga ali? O que eu já estou dando uma briga ali, né? Não vai descer. Deixa eu pegar um briga ali. Vou parar de vão. É preciso, né? É preciso. É preciso de um recurso. Se derra, tem uma parada assim, eu não posso botar a panela, meu. Obrigado, Guilherme. Não, você estava voltando. Toma, toma. Agora, a gente volta. A gente volta de volta agora. Outro dia eu vi um carro de volta lá de casa. Não cortava, né? É. Vai em três. Vai em três. Vai em três. Vamos. Na água. Vai em um carro desse que está passando. Podia ter venido a dar a graça de 120, parece que é coisa. Devagar, vai devagar. Ela anda fácil, Guilherme. O golzinho anda fácil, tá? Ele meteu aqui também, irmão. O pé de revivo já está 60, 120. Mas qual que tem esse ideia? Precisa. Na água. Ou não, porque tem que entrar. Precisa. Foi aí. Na água. Nachos de volta. Selevo. Não entendi. Tá dado aí, viu? Eu sei que estou desligado. A estrada da área tá funcionando. A gente tá montando em 27. Deixa eu dar pra cima. A gente tá atrapalhado. A bomba é a porta para a gente. A bomba é a porta. É lá, é lá. Já tem o seguinte. Eu vou desligar a porta e depois desloquear. Com a carga. A gente vai desligar a porta e depois desloquear. Com a carga. A gente vai desligar com a carga. Existe, tá. É. Muito checking. Podemos desligar. Cobra. O que é do, do! O que é do quê? A debaixo de fora do ildo, não é ideia. Passo sorpresa no ataque. Porra por que ela sabe eu vou passar a pé no meio de 10x10. Pra fora! Lhe tu! Lhe tu, Lhe tu, Lhe tu! Que tu não me dê uma placa de porra. Onde geralmente ele é uma placa direção Ah, esse vídeo aqui é triste para ele ir De bairro, aqui ó, é triste Porra, só tem que lá Mas se você levantar, ela tiver força, porra, você me fala que é o carro Vai ter que seguir rascando Nesses cantinhos em que areia, eu saio fora É, isso é culpa de derrubar, né? Porra, não Já vê se eu ia vir aqui assim, ó, se eu tivesse essa linha branca certinho Não pode mais E baladão, meu irmão Só dá pra baixo Colocou, não viu o gancho aqui? E aí 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 Tem engerrava mesmo e os caras voltam para a bíblia, tu vai errar. Vem embaixo, vem embaixo, não é o que não ataca, hein? Você precisa desative de volta. A úteras folha aí. Aqui também é bastante preciso decidir. Tem que ser, né? A garrafa, a garrafa é onde? A garrafa, a garrafa. A garrafa, a garrafa. A garrafa, a garrafa. O que está indo? Queria falar contigo, na outra. Eu agelatei no fogão para levar para o pessoal. O pome lá está por aí, vamos lá no Réal. Aí na volta tem uma geladeira, eu vou pegar ela na casa da minha escola, que eu leva ela para casa. A garrafa está boa e a via está mais também na edad da Geraldo, entendeu? A gente nem ouviu, e o i-presta todo. O acidente também vai vir lá, meu irmão. A minha humilha precisa ir para aqui, vai vir. Vai vir pra aqui, vai vir aqui. Vai aqui, vai lá no trânsito do ônibus Vai lá no trânsito do ônibus Eu não sei Sabe? Eu sei que vai ficar aí, ó Se for de estresse eu vou errada, tá? Eu vou embora, beleza? Eu vou embora 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 Pode estar aqui longe das duas at reais Começou, gente Eu vou embora Estamos fazendo acertinha? Vamos agora Acho que a gente tem exato aqui mesmo, né? Vamos passar aqui longe das duas atalhas Vamos passar aqui longe das duas atalhas Vamos passar aqui longe das duas atalhas Então vamos pegar certo? Então vamos pegar certo? Já está nos clientes Acho que temos que ter exato aqui mesmo, né? Estou acabando. Não tem brincadeirinha aqui. Vou dar humildade, felizmente. Estou achando a região de ninguém não, mas... Comunidade. Será que é a comunidade? É a comunidade. É? Eu estou sabendo. Pai, foi meu pai. Mas é só um pouco da nossa linha. Vendo esses vídeos aí. Estrutura da estrada. Descadar. Não vai ficar com fichurão, caindo pra casa de uma gotona aqui. A música pode vir quebrada ali ali. Por quê? Fazendo direitos autorais. Desça aqui, né? Desça aqui, né? Desça aqui, desça aí. Desça aí. Eu acho que aqui a gente não estava realmente gostando. Será que passará fazendo? Aqui não está com câmera. Vai apagar a câmera. Eu não estou a levar o descalço da viro não. Vamos, né? 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 Mas logo a gente quer que a gente entrei. Já, a gente vai pegar aqui. Ih, acho que posso ficar bem rastro, né? Fica aqui não, né, gente? Fica aqui. Fica aqui não. Fica aqui. Fica aqui não. Fica aqui não. Fica aqui não. Fica aqui não. É que se tá até para o final. Fica aqui no final. Ficou aqui no final, né? Fica aqui no final. Fica aqui na geração aqui. Fica aqui na regra de trinta. Fica na perna. Fica aí primeiro. O ônibus pegou o ônibus em cima, pegou o ônibus em cima. Pegou o ônibus em cima, o cedo jogou, cara. Parece que ele tá carregado aqui, a coisa que ele compra. Ele nem viu, ele toca no caída, tem que ter medo de ir. Fui descendo assim, ó. Aí pegou fogo na maneira normal, não quer me dar pra você. O ônibus é o meu carro, né, do Nádio. Mas quando alguém tá no rádio, ele fica desligando, você vai bater, ou é alguma coisa no rádio que tá errado? O rádio é de... Tipo, ele tá até 30, é, o venda até 30. Mas quando eu boto dois, ele fica desligando, não é. O carro do ônibus não suporta, mas o rádio está. É o ônibus que suporta, né, mano? Tá, mas o rádio é de 25, 50, 50, coisa assim. É, o rádio é de um tipo, não tem nem... É, CD, é a D-P-Drive, é CD. Tá, olha... O carro tá levantando assim... O carro tá levantando a frente... É, mas essa montada é grande parceiro, olha. Tirei, uma pista pra dar esse vento aqui assim? Sabe onde eu saí? Dantosa, dantosa. Sai lá no Dantosa, rapaz. Perde de ti. Dantosa, eu não tolo. Eu tô com a alma, ele falou. Sabe o que é o ritmo dele pra cá, vai pra casa? Eu vi um ônibus aí, assim, em mim. Alcana, tudo bem. Coréia, tarda um ônibus, meu montado. Dantosa, eu não tolo com a alma, alma, pô. É, tudo muda. Ah, mas é que os caras vêm sentando arrumar agência de bicicleta? Então, porque a gente vai voltar aqui, mano. Agora a gente vai ter herói, mano. Vamos pular, já tava lá, já tava lá. Tá lá, já tava tendo, já. Tudo mal de ver, ele veio. Mas é bom também, porque tá fazendo os caminhos, né, mano. Mas é bom também, porque tá fazendo os caminhos, né, coisa positiva, então. Mas é bom também, porque a gente vai ter que sair da cozinha, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, Léo. Tô quase chegando, tô aqui, venda fazendo, tô correndo o caminho. Tá, tava tudo, tava tudo, tava tudo parado. Mano. Mano. Nossa, esse CD é bom, já, né. Porra, tá ótimo. Tá, menino do... Pochinho de saúde. Aí, essa classe, tá vendo? Tá, como que é? Tô de bando de grado, tá como que é grado. Como que é grande, cara. Só uma sala, vamos lá. A gente tem aquele negócio que tá aí no... Como que fala? Onde Mara morou, não, nem. Que lugar lá é, São Isabel, não, né? É do outro lado, né? Não, mas deve dar pra sair por lá, não. Pô, Gênero, você conhece esse Itaboraí, um lugar chamado São José? Pode ter um parque ecológico? Não tem o que falar, mas não tem nada. Pô, tô doido pra ir lá, cara. Não sei que tem uma estradinha aqui em São Isabel, sai lá. Aí, cara, é Itaboraí, não. Pô, eu vi os caras botando de bike pra lá, pô, achei apaixonado, né? Não, não tem nada. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Tá ali, o nome do lugar ali, ó, cantosa. Tá ali, ó, cantosa. Tá ali, ó, cantosa. E não foi nada, você foi? É, foi. Não vou colocar a porta aberta, não tinha tudo bem aquele não? Não vou colocar ou não vou colocar a porta aqui? Não vou colocar a porta dele? É, eu vou colocar a porta aberta pra quê? Nunca passei por aqui, Giresito. Não vou colocar a porta aberta. A porta dela vem aqui, mano. Não pode ir com a porta não? O parceiro prenda ele nessa carta agora um pouco. Lá de baseiro. Não é o fácil repetir. A gente vai ficar com a reprimidão do carro. Essa aqui é a operação, tá carrado. Tá carrado, tá carrado. Uma vez que eu botar essa porra, uma semana depois que ela foram lá na minha casa. É mesmo, gente? Porra! Deu ruim, gente? Mas deu ruim? Não, a gente vai ficar com a muda do caralho. Fazer a perna. Aí nunca mais deu corre. Ah, mesmo, tá? Deixa, deixa. Paga a luz de cala, mas não pode. Bota o cara, porra. Corte mesmo, ó. Olha... Vou soprar. Vem, vamos! Vem! Mas aí, tá caralho? Tá caralho? Tá caralho? Aqui já não é estranho não. Aqui é coelho, rapaz. Se eu não sabia o caminho que saia lá, fazia esse caminho aqui que saia aqui no coelho. Não, mas é errado. Eu falei que ele tá na fazenda. Sabe por ali? Não, eu tô falando pelo cego. Pô, eu enrei o que eu marquei errado. Eu sei o modo que ele vai entrar. Você vai entrar pela fazenda e você vai sair lá na casa do Nelson. Você pega o recurso ali.